e muito bem meus amigos vamos falar do perfil babydodge queima que não tem ligação nenhum com babydodge mais fácil informação da queima aqui sobre babydodge que voltou ativa já voltou ganhando seguidores para caramba e voltou ativa com tudo vocês tiram as férias deu uma relaxada voltou tá na área porém tem uma anomalia acontecendo aqui ou seja hoje que era ou é né o semanal não teve semanal Lógico passou a semana toda ausente porém quando apareceu para dizer quanto tirou em 24 horas apareceu dizendo que babydodge coi tirou apenas 1,9 1,9 trilhões de toque Será que foi isso mesmo por isso estamos aqui para observar isso mas antes vamos aqui falar de babydodge o semanal durante a última semana o total de toques eliminado 208,5 sim 208,5 4 trilhões portal de queima tá lá com 86 trilhões tirado de circulação agora ex na Twitter quantidade de mais seguidores no éter no no x né x tá um milhão novecentos e noventa e cinco mil aqui já tá acusando 996 então da sexta até hoje ganhou aí mais seguidores bom aqui tá dizendo a que eu nem nem tô entendendo esse aqui né tá dizendo aqui que babydodge ah fez uma parceria um provedor de pagamento depois a gente vai entrar nesse assunto aqui em tendência Twitter como sempre acontece né eventos o coin global também teve eventos atualização em babydodge swap né construção para o lado de lá agora aqui também envolve a edição lá do babydodge swap um evento de premiação de até 500 dólares agora vamos lá observar quanto babydodge tirou de circulação certinho pois o perfil de queima tá ainda falando que é 1,9 de novo será que travou ou será que babydodge tá queimando isso mesmo lembrando que a média de queima de queima de babydodge coin por dia é uns 4 a 5 trilhões então estamos aqui observando que babydodge na verdade queimou 4,2 trilhões nas últimas 24 horas né é preciso esse perfil consertar o que que tá acontecendo alguma escaneada que não tá acusando de certa forma tá travado para o lado de lá e não tá contabilizando corretamente até o próximo vídeo